Bom dia pessoal estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal E hoje vou fazer uma coisa diferente Hoje vou fazer um desafio é Só vou conseguir matar Pessoas Só com a pistola Vamos ver se consigo Por favor pistola É difícil Por favor pistola Liste Bom trabalho Estão prontos para o próximo round Vamos! 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 Só com pistola Defenda o objetivo Eles têm a bomba Só agora não tem ninguém Ok O que é isso? Boa trabalho, se prepara para a próxima round. Vamos, vamos! Defendem os objetivos, o inimigo tem a bomba. Contacta com o inimigo! O que é isso? O que é isso? Nossa, que horror! O que é isso? 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 Não tem ninguém. O que é isso? 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 É incrível! Só de pistola! Eu vou matar as coisas E matou E matou E matou Eu não sei É um reto Bora Ok Tchau Tchau Tá deixando Vai Tchau 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 Ta feito Bom pessoal esse foi o desafio Espero que tenham gostado Like, comenta, se inscreve E adeus